Nota do começo? Foi bom, né? Sabe? O que você tem que fazer é dar uma vida, entrar na vibe do personagem, dar uma vida a ele com, só digo assim, uma assinatura, com a minha cara. Então eu procurei criar uma vozinha ali e tudo mais. Cachorro não! Você não é o Alfa, eu sou o Alfa! Não, eu sou o Alfa! E que honra estar participando justo desse projeto, né? Que é um projeto que já tem um nome consolidado, de uma empresa com um dos estúdios mais importantes de toda a história do cinema. A Paramount trazendo aí mais cultura pra gente, mais entretenimento. E, cara, é muito bacana. Eu penso muito, né, enquanto estou trabalhando, e desde que eu recebi o convite pra dublar, e minha filha assistindo em casa, né? Ah, vem cá, seu tonto! Por aqui, senhora? Butch e Ruben. Dois bagunceiros, sem muito futuro, mas a galera pode esperar dentro de um filme muito bonito, uma dupla atrapalhada aí pra dar muita risada. Acho que é um ponto de respiro no filme muito bacana, né? Eles dois não são exemplos pra ninguém, mas é bom pra gente dar risada, né? Precisamos da sua ajuda! O Handinger vai destruir a Cidade da Aventura! Vamos lá, filhotes! A Cidade da Aventura tá em perigo! E aí, por que você tá usando o chapéu? E eu peguei de você! É o meu chapéu! Mas eu já respeitava a dublagem, desde antes. Agora, fazendo pela segunda vez, eu acho que eu respeito milhões de vezes mais. Diretor, qual é a cena? Meu nome é Liberty! Precisamos da sua ajuda! O Handinger vai destruir a Cidade da Aventura! Vamos lá, filhotes! Eu super me identifico com a Liberty. Ela é muito destemida. Ela é da cidade grande, então ela é descolada, ela sabe o que tá acontecendo e ela tem uma vontade muito grande de fazer parte dessa família da Patrulha Canina. Então, ela tá ali e ela é muito amorosa ao mesmo tempo, mas também ela é meio brava, assim. Eu super me identifiquei com ela. Ai, eu sei, eu sei! Meu, um carrinho velho, enferrujado, com uma rodinha torta, que faz e, ó, e, ó, e, ó! Não precisa me falar! Passar pente fino quer dizer que precisamos falar com todo mundo, fazer perguntas, olhar debaixo de cada pedra. É sobre lutar pelos seus sonhos e ela quer ser parte da Patrulha Canina. Então, ela tá ali preparada e ajuda. Ela é antenada em tudo que tá acontecendo. Ela é muito especial. A Liberty é muito especial. Deixa comigo! Sai da frente! Vaza! Você tem que saber falar com as pessoas. Agora vai! Uuuu! E essa coisa da coletividade, dos cachorros se unirem ali em prol de uma coisa boa, é muito especial. E a Liberty, ela vem com esse olhar da cidade grande, trazendo uma nova perspectiva de um outro lugar que eles não estão habituados. E sim, é sempre esse lugar. A gente tá junto. Essa coisa de acreditar que ela também pode ser parte dessa família, que ela pode ser uma heroína, porque heroína, pra eles, é poder ajudar. Comparأ! Comparأ! Comparأ!